Jersey Boys, uma mistura de Os Bons Companheiros Com The Wonders O filme conta a história de quatro rapazes de Nova Jersey Que se juntam nos anos 60 para formar a banda The Four Seasons Desculpe a minha ignorância, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa banda E foi legal que durante o filme, de acordo com que eles iam tocando as músicas Eu fui me lembrando das músicas e essas músicas eu me lembro de outros filmes que eu assisti Basicamente eu não considero o filme como um musical, como eu havia falado Ele é um filme biográfico E o filme tem todos aqueles elementos de filmes de mafiosos, dívidas de jogo A honra que se aprende nas ruas E aqueles desastres do cotidiano entre irlandeses e italianos Enfim, todos os elementos que você vê nos filmes de Scorsese Temos aqui também um filme de Clint Eastwood Definitivamente é uma lenda do cinema Pra mim esse filme é o ápice da sua carreira Porque ele dirige, ele produz E que Clint Eastwood faça mais filmes, faça mais produções Pô, o cara tá com 84 anos e tá trabalhando, tá fazendo esses filmes Muito bom, ótimo ator, ótimo diretor Foda Então é isso galera, se inscreva no canal Indique filmes Participe, entre no nosso Facebook Os links estão aqui na descrição Tchau Tchau